Trigerador 260 litros, até 10 de R$ 259,90 sem juros. Preços mais baixos pra você levar agora. Baixou, levou, paraíba! Eu estou aqui na distribuidora Quick Sorvetes Bacabal. Estamos aqui pra mostrar a você, revendedor, que nosso estoque está sempre assim, recheado de mercadorias. Trabalhando a todo vapor, para te oferecer o melhor atendimento e o melhor produto, sempre com qualidade e excelência. Se você ainda não é um revendedor Quick, chegou a hora de embarcar nessa jornada conosco. Não perca a oportunidade de oferecer a seus clientes uma explosão de sabores únicos. Baixou, levou, paraíba! Mega negociação com fornecedores. Top 3 produtos mais vendidos da loja, com preços ainda mais baixos. Jogão 4 bocas até 10 de R$ 62,90 sem juros. Lavadora 10 quilos até 10 de R$ 51,90 sem juros. Trigerador 260 litros até 10 de R$ 259,90 sem juros. Preços mais baixos pra você levar agora. Baixou, levou, paraíba! Eu estou aqui na distribuidora Quick Sorvetes Bacabal. Estamos aqui pra mostrar a você, revendedor, que nosso estoque está sempre assim, recheado de mercadorias. Trabalhando a todo vapor, para te oferecer o melhor atendimento e o melhor produto, sempre com qualidade e excelência. Se você ainda não é um revendedor Quick, chegou a hora de embarcar nessa jornada conosco. Não perca a oportunidade de oferecer a seus clientes uma explosão de sabores únicos. A Prefeitura de Bom Lugar continua construindo uma nova cidade, realizando sonhos. O sonho da casa nova e de alvenaria, com o programa Minha Casa Chegou. Eu tenho até vergonha de contar, porque é mesmo que está no tempo, é mesmo que está no tempo. Que chove, tem de casa, fica mesmo na larga, só não é de cada um no cimento, né? Que não fica de brejado. A casa chegou. Toda vez que chove aí, enquanto as palhas não encharcam bem, aí fica gotejando dentro. Foi uma alegria muito grande pra mim. Não esperava isso, não. Não tem condição de fazer uma casa dessa, né? Aí a Prefeitura vai fazer a casa pra gente, aí eu agradeço, né? A casa é assim, né? É nós, quando chove, nós guardamos dentro da casinha. Fico com medo de alguma coisa acontecer, que a casinha é muito só de palha, né? Casinha de palha, você sabe, não tem quase nem segurança. O que eu ganho não dá de construir. E fico muito alegre que a Prefeitura fizer isso aí pra mim, que vai fazer. E agradeço ela muito, mas ganhamos a casa, né? Uma grande delicadeza que ela tem por nós pobres, para as pessoas pobres. Era um sonho. As pessoas diziam, mas toda vida eu acreditei. Porque, assim, eu não tenho condição de mandar fazer. E aí espero, em primeiro lugar, por Deus e por ela. Por a ajuda dela. Muito feliz mesmo que se não eu não ia ganhar uma casa dessa. Nunca na vida que eu ia conseguir fazer uma casa dessa, não. E quero agradecer mesmo de coração a Marlene, viu? Que só ela pode fazer isso pela gente. Só ela quiser enxergar a gente há por esse tanto de ano. Agradeço muito que Deus abençoe ela. Dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. Pra ela, ela tá fazendo pelo povoado aqui do Centro dos Teles. Ninguém faria o que ela tá fazendo agora pelo povoado aqui do Centro dos Teles. Eu só tenho a agradecer a isso. Mas calma, que tem mais casas novas chegando. Conta aí, prefeita. Com certeza, Priscila. Mais novidades. São mais 14 casas que serão entregues aqui no Centro dos Teles. E dessa vez, vamos acabar com as casas de taipa, as casas de palha, que é um programa lindo. É um programa municipal, da assistência social, juntamente com a prefeitura. Um programa de emocionar, de realizações. E é esse, é o nosso trabalho, é dar lá, é dignidade aos bongarenses. E agora, Centro dos Teles, a segunda etapa. Eu sou a casa com a nossa prefeita Marlene Miranda, juntamente com a nossa secretária de assistência social, Fabiane. Se Deus assim nos permitir, na próxima segunda-feira estaremos encostando material já pra dar início às construções. E essas famílias estão muito agradecidas à nossa prefeita Marlene Miranda, que tem sido, assim, uma benção de Deus na vida de cada uma delas, trazendo esse projeto. Quantas mulheres nós vimos hoje, e homens, famílias que não tinham condições de construir. E a minha casa chegou na vida delas. Então, queremos agradecer à nossa prefeita. Prefeita, que o Senhor continue te abençoando cada dia mais. Verão, aqui tem cultura. Verão, aqui tem cultura. Amigos, estou de volta para a alegria da sociedade bacabalense e a tristeza dos políticos correntos desta cidade. Está no ar, a partir de agora, o meu e o seu, o nosso programa Falando de Boa com o Romareio. Repórter do Pevão, o repórter do Pevão, o repórter da sociedade bacabalense, aqui no jornalismo da sua Gente TV, afiliada à TV Futura. Fique conectado. A partir de agora, a partir de hoje, estamos novamente de volta à telinha, com a permissão divina do nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E eu peço licença para entrar na sua residência, no seu estabelecimento comercial. E com a corrente de oração, para os olhos de saco, para os olhos gordos, que aí torceram contra o retorno da emissora, Estamos firme e forte para levar a informação do jeito que ela acontece, do jeito que ela ocorre em Bacabal, sem mimimi, sem maquiagem. Hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024, nós temos muitas informações para levar aos nossos espectadores. Dentre elas, há uma colisão entre carro e moto na BR-316. Deixou uma mulher gravemente ferida. Há informação extraoficial que, provavelmente, a perna dela poderia ser amputada, hein? Essas seriam as informações devido a essa colisão. Já, já vocês vão ter essas informações aqui, hein? Polícia civil cumpriu o mandado de prisão em desfavor de um foragido da justiça que estava no povoado Piratininga. Ele teria cometido um crime de feminicídio na cidade de Garapé do Meio. Teria matado a própria esposa. Essas seriam as informações por parte da polícia civil. Nós temos aqui também, meus amigos, semana de promoção de tintas na Potiguar Bacabal, hein? É isso mesmo. Já, já vocês irão saber dessas informações com o repórter Alessandro De Castro, que esteve lá hoje, nas dependências da Potiguar Bacabal. Meus amigos, nós iremos também trazer aqui a realidade do lixão de Bacabal. Nós iremos também falar, aqui em minhas mãos, está uma documentação muito importante. Documentação essa que já está em poder do Ministério Público da cidade de Bacabal. No programa de hoje, nós também não poderíamos deixar de falar a respeito de uma situação registrada no município de Bacabal. Situação essa é que todos viram e acompanharam atentamente através das redes sociais. Meus amigos, estamos de volta para levar as informações aos telespectadores e a toda a sociedade bacabalense. Aqui em minhas mãos, cicatriz do amor, coloca na tela aí, está o documento de um veículo que nos perseguiu desde a Baixada Bacabalense, essa Railux. A nossa equipe foi até a Baixada Bacabalense antes da nossa emissora ter caído a um raio e danificado vários equipamentos. Neste veículo aí estão os cangaceiros, os capangas, o prefeito de Bacabal que tentaram impedir o nosso trabalho. Fomos até a Baixada Bacabalense mostrar a realidade de uma escola que já já eu irei mostrar para vocês. Essa Railux, ela está nada mais, nada menos do que a alugada para uma empresa que está prestando serviço para a Secretaria de Obras e também para a educação do município de Bacabal. que é inclusive aí nessa abordagem em frente ao 15º Batalhão ela foi liberada. Não foi abordada porque dentro dela existia policiais que era para prestar serviço no 15º Batalhão e que hoje estão exclusivamente prestando serviço para o prefeito de Bacabal. Isso o Ministério Público ainda vai chamar a guarnição policial para saber quem são esses policiais. Eles vão ser identificados e vão ter que prestar esclarecimento. Olha só, meus amigos, a todo momento eu estava sendo perseguido porque eu fui filmar em asfalto que dá acesso até a fazenda do prefeito de Bacabal. Quando eu retornei lá do povoado da Baixada Bacabalense que no povoado se encorava. E aí a fazenda é aquela mesmo em que o advogado doutor Beto Vieira teria advogado para a família. E aí foi o momento que eles seguiram a nossa equipe de reportagem até a ponte porque eu iria mostrar o asfalto que foi para o Sincorá que era me dá aquelas imagens lá cicatriz do amor. O asfalto vai até a porta da fazenda do prefeito que inclusive já teria trocado votado em nome de outra pessoa. Então, meus amigos, a verdadeira história foi o seguinte que fomos solicitados por parte dos moradores da Baixada Bacabalense que lá existe uma escola me prepara a matéria aí cicatriz do amor que eu vou já mostrar essa reportagem uma mãe falando que esta escola nem um banheiro tem para as crianças fazer o número 2. Olha só o absurdo. Isso o veículo de comunicação do prefeito não mostra nas suas redes sociais e ele se titula seu prefeito da educação. E já já eu irei falar para vocês sobre essa situação da escola. Mas enfim eu me lembro muito bem que na época do prefeito Lisboa policiais militares do 15º batalhão prestavam serviço. Claro alguns prestam serviço e trabalham para fazer o seu bico outros trabalham pelo apaixonado aquela paixão que transforma a lei do serviço pela paixão e aí tem polícia que vai sair da moita está pertinho de sair da moita aí. Já já vou falar sobre esse contrato volta aqui para mim cicatriz. Só para falar a respeito dessa situação desse caso eu me lembro que na época do Lisboa policiais que prestavam serviço não vou citar aqui nomes mas que todos aí conhecem no 15º batalhão nunca que eles faziam esse papel aí que hoje vem fazendo alguns policiais não são todos mas alguns que na época do Lisboa eles faziam somente o deles terminava o serviço ia para casa agora pegar o carro que era para estar sob o serviço da atual secretaria de obras inclusive a senhora ela é moradora da rua Magalhães de Almeida no centro da cidade de Bacabal eu estou aqui já foi encaminhado tudo para o ministério público esse veículo aí me mostra agora o contrato cicatriz do amor me mostra aí de placa PTO 3564 essa Rai Lutz olha o contrato aí está servindo para levar o jagunço do insegurança do prefeito para tentar intimidar ah que não sei o que ei rapaz já passou esse tempo do coronelismo de querer amordaçar a imprensa e nada acontecer de querer calar a vaga de repórter e nada acontecer nós estamos no século 21 hoje todo mundo tem um aparelho celular ah se não existisse essas redes sociais era isso que eles queriam fazer comigo me sepultar em Bacabal na política porque ninguém ia falar contra eles se não existisse as redes sociais é isso meus amigos isso que eles estavam querendo amordaçar se não existisse o youtube se não existisse aí o instagram olha o contrato aí ó secretaria de obras olha aí quantas caminhonetes veículo tipo caminhonete olha lá em cima baixa aí cicatriz esse é o contrato Bacabal a caminhonete que era para servir para duas secretarias de obras e de educação está servindo para levar policiais enquanto falta polícia polícia no 15º lá eles tem uma caminhonete cheia de polícia e tentar intimidar o verdadeiro porta-voz desta cidade só se eles me matarem Bacabal vocês estão vendo enquanto falta polícia para fazer ronda na atriz dela enquanto falta polícia para fazer ronda no Pantaná o prefeito está aí com seus capangas é por isso que tem uns dois ou três que me odeiam eu estou lá ligando é rapaz o Mandelão está aí é para isso é só esse tempo de polícia querer amordar só o repórter vocês estão vendo Bacabal a perseguição que eu sofro a perseguição que eles fazem comigo que eles tentam de todas as formas e aí eles mesmo lá como eles tem os vídeos que por muito pouco nós não capotamos porque eu mesmo chamei o irmão Cândido porque eu sabia que isso poderia acontecer como eles já quebraram na época equipamentos aqui em Bacabal eles poderiam quem sabe se o irmão Cândido não estivesse lá eles tinham me colocado nessa caminhonete eles tinham me matado tinham me desovado em outra cidade quem me disse que isso poderia acontecer Bacabal minha vida tá em jogo pra quem não sabe a minha casa já foi alvo da ação de bandidos que tentaram me intimidar na madrugada pra vocês verem e isso não é ladrão não essa turma aí tá pesada aí quando é polícia por que é meu abordado ele se chama mas aqui a gente tá por falar pelo povo querem dar sangue no meio da canela Bacabal e tá aí ó essa caminhonete que poderia estar servindo a serviço das duas secretarias estava lá cheia de polícia pra tentar sequestrar Romário Alves quem não me diz que eles poderiam me matar quem não me comprova se eles poderiam me desovar em outra cidade eles estão capazes de tudo pergunta das eleições em Bacabal pergunta que a gente mostra as mazelas é isso aí Bacabal que vocês querem o cangaço pra tomar de conta desta cidade e que o irmão Cândido desceu lá da viatura foi justamente que eles tentaram nos oprimir pra não deixar filmar a ponte porque eu iria mostrar o asfalto na porta da fazenda do prefeito e a ponte que eles nunca terminaram mas aqui é assim é a padrinhagem política sai somente o teu polícia uma hora tu vai sair dessa moita aí quantos policiais estão sendo sacrificados na força tática na rádio patrulha por conta de apadrinhagem política por conta que tira um tira dois tira três e deixa exclusivamente pra fazer o que os políticos querem pra tentar intimidar a sociedade eles são pagos com o nosso dinheiro meus amigos é o nosso dinheiro que paga eles são pagos pra prestar a segurança pra mim e pra você que é cidadão não pra tentar intimidá-los da forma que tentaram e todos eles serão intimados vai engrossar um negócio aí porque agora mesmo percebi o próprio ministério público já teve ciência tá no nome aí de irismar fernandes perez olha o contrato aí olha o endereço a pessoa esse carro é colocado e ainda é financiado pelo banco olha a maracutaia eles compram um carro em nome de terceiros alugam pra prefeitura paga paga pelo contrato e usou do dinheiro público vocês estão vendo é por isso que eles estão com medo de Romário Alves é por isso que eles tem medo dessa televisão que nós vamos a fundo vamos na ferida vamos na vísceras da corrupção da barriga deles a víscera da corrupção está aí vocês estão vendo a que ponto a política de vacabal chegou e porque o Edivan é evangélico e porque o Edivan é evangélico eu não sei que evangélico é esse meus amigos vocês estão vendo o que nós passamos nos bastidores de processos também que eles tentam nos intimidar eles tentam nos amordaçar de todos os jeitos de todas as formas é desse jeito mas aqui o negócio vai engrossar porque já está no Ministério Público a outra promotora o BO foi formalizado na delegacia o Ministério Público vai ter que tomar providência disso porque nós iremos cobrar quem não me diz meus amigos que naquele dia eu poderia ter sido morto naquela estrada e eles mesmos armarem uma casinha de dizer que foi assalto que foi um crime de latrocínio tudo pode acontecer a realidade é essa Bacabal vocês estão vendo o preço alto que eu pago por estar falando aqui simplesmente a verdade os acontecimentos que acontecem dentro dessa cidade dentro do município de Bacabal e essa é a realidade e é que eles estão falando dizem que vão vir pra cima de mim com pode vir do jeito que vier eu vou aqui com provas com documentos com essa situação dessa safadeza que está aí o lixão tem as imagens aéreas aí cicatriz do lixão de Bacabal já já vou mostrar pra vocês ver como é que tá a situação do lixão me mostra aqueles vídeos que tá lá no instagram se possível é isso que eles querem nos calar é por isso que eles tentam de todas as formas nos intimidar as eleições estão aí Bacabalense as eleições estão bem aí estão nas mãos dos senhores pega o dinheiro deles e vota em outro pega o dinheiro deles e vota em outra pessoa 12 horas e 20 minutos deixa eu ver aqui o que a comunidade tá falando 981 13 13 36 obrigado Bacabal obrigado Brasil pela sua grandiosa audiência nos quatro cantos da grande Bacabal até que fim Romarinho você voltou nós estávamos sem porta-voz estamos de volta e pode mandar a sua denúncia a sua reclamação no 981 13 13 36 obrigado Bacabal pelo carinho da sua audiência viu mas muito obrigado Romarinho eu quero desabafar o que foi que aconteceu aí no povoado Piratiningo o que foi hein Romário manda um alô pra nós estamos ligados no seu programa bairro São Lucas continua com o sofrimento da falta d'água tá aí é por isso que eles não querem depois eu vou falar de uma situação do Saia de Bacabal viu sobre um funcionário de lá depois eu vou falar sobre isso viu tô ligado no campeão em audiência Júnior Brasil meu amigo Júnior Brasil obrigado meu amigo pelo carinho da sua audiência Romarinho o Edivan chega nos eventos esses policiais ficam tudo de peito inchado é desse jeito aí tem uns dois ou três salientinhos aí que diz que só fala que dá na minha cara e rapaz o maneirão tá aí pra isso o maneirão tá aí pra isso vocês pensam que eu não sei hein isso pode dar na cara de bandido de outras pessoas mas eu sei do meu direito eu não sou bandido não não sou ladrão nunca usei droga na minha vida é porque esses caras são capazes de tudo de chegar e botar um negócio no carro da gente e pra tentar desmoralizar a pessoa eu já vou logo avisando que pra cima de mim não dá nessa safadeza agora do jeito que vier nós vamos só se vocês me matarem mas enquanto Deus me der saúde sabedoria e proteção eu estarei aqui na frente dessa câmara em defesa da sociedade bacavalense custe o que custar Romário manda alô pra nós estamos ligados no seu programa Vila Graciete precisa de você aqui Romarinho reúne os moradores Romário o Ministério Público tem que expulsar esses policiais daqui mensagem do telespectador obrigado pelo carinho da sua audiência viu na Vila Graciete mas muito obrigado e eu precisando que a polícia faça a ronda aqui no parque Rui Barbosa e tá servindo de segurança e agora pra botar você pra correr Romarinho pra vocês verem como é que é a situação mas é o prefeito é o prefeito de Bacabal tá entendendo meus amigos é o prefeito de Bacabal tá ok a matéria tá ok aí cicatriz da escola e vou já trazer aqui vou já trazer da escola lá que ele fala que é o prefeito da educação né eu vou já mostrar qual é a educação deles aqui já já eu vou mostrar como é que é o prefeito o prefeito da educação Romário manda um alô pra nós estamos ligados no seu programa que bom que você voltou que bom que você voltou Romarinho obrigado pelo carinho da sua audiência hein mas muito obrigado mesmo de coração tá ok Romário manda um alô aqui pra nós e fale do problema aqui da Vila Jurandir tá cheio de buraco realmente a cidade tá toda cheia de buraco viu meus amigos buraco tá grande na cidade viu e não é só na cidade não é nos cofres públicos também viu daqui a pouquinho eu vou falar também sobre uma mudança viu uma possível mudança é já já eu vou falar aqui sobre uma possível mudança de candidatos a prefeitos em Bacabal apoiado pelo grupo do irmão Edivan e do ex-senador da república João Alberto é o grupo dominado é pelo João Alberto e pelo o irmão Edivan pode ter uma mudança de nomes é isso mesmo daqui a pouquinho é fogo no parquinho informações em primeira mão com exclusividade hein grupo do João Alberto pode voltar ao poder de Bacabal olha só meus amigos é eu lembro aquele período de Jocimar tá perto de voltar Edivan esteve na casa de João Alberto no Subaú e disse senador estou voltando a prefeitura pro grupo que me colocou essas foram as palavras de Edivan e os meus Arapongas estavam atentos por lá em um café da manhã Edivan falou abertamente que estava já pronto pra entregar a prefeitura pro grupo que colocou ele lá olha só meus amigos um absurdo eles estão aí dizendo que já ganhou tudo que já dominou pedaço e a informação que vem de tudo isso é a pata do leão que está pesando em Bacabal alguns candidatos vão desistir outros irão ficar empurrando com a barriga até o final e depois não vão lançar suas candidaturas a que ponto tudo isso por interesse próprio não está em defesa do povo não não está preocupado com o problema da falta d'água não vocês estão vendo já já vou falar sobre isso viu olha só me dá logo a reportagem aí cicatriz a nossa equipe esteve até a bachada bacabalense mostrando a realidade como está a educação no município de bacabal cicatriz do amor aperte o play coloca na tela bebê esse prefeito é mesmo fã da educação olha aí Marinho olha a escola do povoado terra santa não tem água não tem banheiro na escola não tem é nada meu irmão aqui ó os meninos daqui estão sem estudar tá pra cair em cima do menino coitado aqui ó do povoado terra santa e porque ele ama a bachada o prefeito aqui ó olha a situação da escola aqui ó o povo aí ó atrás da escola ele ama o povo da bachada dele porque ele ama a bachada e sempre aqui não tem nem professor acho que não tem tá mentindo agora essa escola meu Deus olha 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 essa da escola e aí a E olha só, a nossa equipe de reportagem veio até aqui na Baixada Bacabalense, no povoado Terra Santa. O marketing da atual administração do prefeito Edivan Brandão mais uma vez mentiu. Olha só aqui a realidade desta escola na Baixada Bacabalense, ainda com a pintura da ex-administração, né, do ex-prefeito de Bacabal, Zé Alberto. E vocês veem essa escola? Ela está em pleno funcionamento e recebendo o dinheiro do governo federal. E olha só as condições que vocês estão acompanhando. Os profissionais aguardando, né, para recepcionar aqui os alunos, apenas o bebedouro ali. E aqui dá para a gente mostrar para vocês. E olha só aqui a forma. Mostra bem aqui assim, Francisco. Olha só a estrutura. E quanto tem dinheiro para comprar fazenda, não tem dinheiro para reformar as escolas da Baixada Bacabalense. Vamos acompanhar aqui? Mostra aqui o outro lado. Olha como é que está a estrutura. E isso, vocês acompanhando no canal da verdade, do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Reboco ainda da administração de Zé Alberto. E olha só aqui essa fossa, meus amigos. A realidade em que vocês estão aqui acompanhando. Olha só aqui. A estrutura está para cair em cima dos alunos. E a nossa equipe vendo aqui, né, para fiscalizar de perto. Olha aqui como é que está a situação dessa escola na Baixada Bacabalense. Inclusive já está chegando aqui alguns alunos, né, a respeito dessa situação. Há quanto tempo está aqui nessa situação aí? Está, está há mais de anos já. Mais de anos? Mais de anos. O prefeito passa aqui? Passa. Passa? Ele passa aqui, todo final de ano ele passa. Todo final de ano? Todo final de ano. E ele fala o que para a comunidade? Rapaz, ele fala, diz que vai arreitar a escola e nunca ajeita. Nunca ajeita. É, anda mentindo, dizendo que vai arreitar a estrada também. Aí não ajeita não. A estrada está sofrida. A estrada está sofrida, está cheia de buraco. Tem um rodo de lama também. Como é que é a situação de vocês aqui no período do inverno? Rapaz, no período do inverno, não é que falta água aqui. O cara tem que buscar no baixo a água. No baixo? No baixo. Falta água aqui para vocês também? Falta água. Falta. 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 Quando o motor está sem energia, falta água. O horário de funcionamento dessa escola? Pela manhã ou outra? Pela manhã? Pela manhã. Só tem pela manhã. De tarde não tem não. E o prefeito só reforma? Só reforma. A gente vai reformar só a promessa. Tudo bem, só a promessa. E olha só, meus amigos, aqui está a comunidade da Baixada Bacabalense. Ali também está mais outro aluno. Vamos mostrar aqui como é que é o sofrimento da Baixada, onde o irmão Edivan fala, né? Nas suas televisões, paga com o dinheiro do povo, dizendo que ama a Baixada Bacabalense. Mas o amor dele é esse, ó. Se fosse na fazenda dele, automaticamente estava tudo reformado. Aqui tem a caixa d'água, mas a informação que nós recebemos desse morador é que aqui, infelizmente, não tem água, né? Essa é a realidade e esse é o sofrimento. Vamos tentar conversar aqui. A comunidade, infelizmente, fica com medo. Mas olha só aqui, ó. Olha a situação das estradas. Aqui é o melhor trecho que se tem da Baixada Bacabalense. E vocês acompanhando tudo isso pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal, mostrando a verdade para toda a sociedade Bacabalense que estão acompanhando, né? Essa situação triste, lamentável, que está com os moradores aqui da Baixada. Eu tenho uma moradora aqui, ver se ela pode falar com a nossa equipe. Bom dia, minha amiga. Como é que está a situação de vocês aqui? A situação aqui está ruim, meu marido. Tu viu a situação lá do colégio? A maioria das crianças estão lá na Vale do Mearim. Aí não tem... Ah, se tiver cinco meninos aí tem muito. É mesmo? Tudo para a Vale do Mearim. Lá é cheia, a merenda lá não dá nada. Vem muita merenda, mas a merenda não dá nada, porque é muita criança. A merenda não dá? Dá não. É muita criança lá, muita mesmo. É lotada. Lotada. Porque foram tudo indo daqui para lá. Se tiver cinco meninos aí tem muito. Esses crianças querem fazer cocô, eles querem fazer cocô em casa. Eles não fazem ele na escola? Não. Estou lá atrás, no bloco da fossa. Está pudridão. Os vizinhos do colégio ficam incomodados com a caatinga da fossa. Eles vêm já em casa. E o prefeito? O prefeito pisou aqui, eu acho que nem no tempo de pedir voto. Vem mais não. E vem... A gente fala que é uma baixada. Só se for lá para outro lugar, porque aqui está esquecido. Esquecido. Aqui está. Você viu a estrada? Aqui está esquecido. Então até o banheiro da escola não está funcionando? Não presta. Pode ir lá filmar para provar, não presta. De jeito nenhum. Qual o horário de funcionamento dessa escola aí? Só de manhã, estou estudando só de manhã. Porque só tem cinco meninos, se tiver cinco. Pode ir lá contar, se tiver cinco meninos. Os meus meninos estão tudo lá para a Vale do Mearim. Porque ali... E os pequirirites, todo dia, muito, tem que deixar lá na Vale, os pequenininhos. Sendo que bem aí ter uma escola era para eles arrumarem e as crianças estudarem. Mas não vem, não. Situação complicada. Bem complicada. E para tu ver, é educação. É educação para tu ver. Está desse jeito, imagina. Mas lá na TV do prefeito, eles falam que todas as escolas estão sendo reformadas e ampliadas. Então aqui a realidade é outra. É outra. Só se for em outro lugar. Porque aqui não é não. Aqui está bem ali para você filmar a situação. Tá. Então se o menino sentir uma dor de barriga, tem que correr para casa? Tem que correr para casa. Fazer cocô em casa, mijar em casa. Porque lá não dá. Pode filmar lá. Lá está a prova. Para não dizer que a gente está falando de prefeito. Pode lá olhar. E tudo isso você está falando por livre e espetânea vontade? Por livre e espetânea vontade. Faz o dia que eu queria que apareceu por aqui para ele me dizer. Porque o negócio ali está feio, menino. O negócio ali está feio. Feio mesmo. Qual a nota que você dá para a educação do município de Bacabal, você passando por toda essa situação? Eu não sei para os outros lugares, mas aqui é zero. Zero. Aqui é zero. Falta até merenda? Não. Para os alunos? Não, aqui não. Lá não dá porque é muita criança. Muita criança, né? Por conta desses alunos que estão lá. Que estão tudo em lá. É daqui, da água fria. Estão tudo em lá. Sendo que aí tem uma escola. Era para dividir. Fica um monte de criança aqui e outro bocado lá. Mas não. Vão tudo em para lá. Se tiver cinco crianças aí é muito. O que eu vejo falar é que essa escola vai fechar. Agora por que eu não sei? Porque esse povoado é grande. Se tivesse um prefeito que tivesse competência, essa escola era bonita, arrumadinha. Os meninos pequenininhos ficam tudo aqui. Arrumei e vão tudo de pé. Leva o bichinho. O bichinho está gripado e não pode ir. Pequenininho para lá. Estão em torno de quantas famílias aqui? Eu acho que é um, sei lá, mais ou menos umas 35. Só sei que menino aqui tem demais. Menino tem demais. Demais. Aqui tem menino demais. Jovem também. Aqui é o sufoco para tudo. É o sufoco até por nós estudar na Bela Vista, nossos filhos. Pois é. Eles vão fazer o primeiro ano para lá, sabe? Maria dos Santos. Está aqui, né, meus amigos? Conversamos com a moradora onde mostra a realidade nua e crua da educação do município de Bacabal. Aqui é a Baixada Bacabalense. Terra que o prefeito fala em suas TVs na cidade de Bacabal. Que é a paixão da vida dele. Mas a paixão é esse retrato que vocês estão acompanhando nessas imagens aqui no seu canal repórter Romário Alves Bacabal. E aqui, nossa equipe mostrando mais uma vez, ó. Aqui está a fossa dessa escola. Essa aqui é a realidade desses alunos, não é isso? É sim. Isso aqui é a fossa. De trás da escola. Está cheio desse jeito aí. Arrebentar isso aí faz tempo. Aí isso aí um tem que cagar lá na casa deles. Tem que fazer cocô lá. Na escola não tem? Não tem não. De jeito nenhum. Não tem que fazer cocô lá. Olha o buracão aí. Situação difícil, né? E bem complicado. Isso mostra o amor que o Edivan tem? Mostra. Ele ama muito aí. Você vê. Amor imenso. Pelo menos para nós aqui. Para os outros eu não sei não. Mas para nós aqui é desse jeito. Ele fala que nós não votamos nele. Que é aquele fole. Aí vocês pagam o pessoal aí. Uhum. Situação desse jeito. A estrada você já viu. E o colégio é desse jeito aí. O único que tem aqui. Cinco crianças lá dentro. É porque não pode entrar lá dentro. Se pudesse, poderia entrar. Se a minha filha estudasse aí, eu ia abrir aí. E você entrar lá dentro. Cinco crianças. Cinco. Vamos fechar. Cinco crianças. Parar atentamente aí, meus amigos. Essa situação, dessa realidade, isso é uma escola do povoado Terra Santa, da Baixada Abacavalense. A escola do povoado Palmeirão está desse jeito. A escola do Bom Princípio também não foi inaugurada ainda. Lá do Bom Princípio ele tirou, foi a ambulância. A escola bem aqui é do povoado Sapucaíba. Um, está desse jeito. Ainda está na administração de Lisboa. Aí está na administração de Zé Alberto. E do grupo do João Alberto tomar de conta dessa prefeitura, meus amigos. A que ponto o Abacaval pode chegar? A que ponto o Abacaval pode vir a ter essa situação? Porque o grupo de João Alberto... E aí, depois dessa matéria, que eles acompanham, que eles assistem, muito obrigado. Vocês têm que dar aí a curtida, rapaz. Curte aí a matéria do Romarinho, ganhar o likezinho no YouTube, bebê. É, depois dessa matéria, que eles foram pra lá entregar cestas básicas, igual fizeram ali. Da rua São José do bairro Setúbal. Esse povo cretino. Povo sem vergonha. Olha essa escola. Cadê esse Edivan? Os 104 anos de Abacaval. O que Abacaval tem aqui a comemorar? E agora o marketing do Edivan está aí porque não tem o que comemorar, não tem o que inaugurar. Estão trabalhando as escolas que eram pra ter sido entregues ano passado. Não tem nada o que comemorar. Eles prometeram de entregar a rodoviária. No aniversário de Abacaval, não vão conseguir entregar. Não tem como. Aniversário da cidade é na próxima semana. Aí, eles vêm com festa pra tentar enganar o povo mais uma vez. Enquanto isso, a sociedade aí no fumo. E sabe o que pode acontecer? Volta aqui pra mim, cicatriz do amor. É fogo no parquinho, meus amigos. A informação que se tem, coloca aqui na tela. O deputado Roberto Costa, ele pode abrir mão da sua candidatura a prefeito de Abacaval. É. E deixar o grupo de João Alberto com o grupo da família Carvalho. Tomar de conta, porque ele diz que não tem oposição. Que já se especula que o governador vai botar a pata do leão em Abacaval. Que o governador vai vetar todo mundo. Todo mundo vai ser chamado do Palácio dos Leões. Isso é um tapa na cara da sociedade bacabalense. E aí, Roberto Costa, coloca na tela aí. A informação que se tem, que pode ser o candidato do governador, Carlos Brandão, pra Assembleia Legislativa. Como assim, Romarinho? E isso porque há informação nos partidores que provavelmente, caso a eleição da deputada Iracema seja anulada, Roberto Costa será indicado como candidato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Isso comprova tudo o que? Que o Emílio já saiu do quarto, que chorou bastante, e já voltou a aparecer nas mídias. Novamente. Porque surgiu essa informação nos partidores que Roberto Costa pode lançar Emílio no palanque e ficar somente na Assembleia. caso a senhora Iracema, a eleição dela seja anulada. Roberto Costa será o substituto, porque é o homem de confiança do governador. O governador não confia mais em outra pessoa, a não ser no Roberto, que é o líder do MDB e que conseguiu unir o MDB, a família Sarney com a família Brandão. Pra vocês entenderem como é que tá a jogada. E a informação que se tem é que o Emílio, caso o Roberto viesse pra Bacabal, ele não queria ficar como vice, ele iria coordenar a campanha de Roberto Costa nos bastidores. E que João Alberto vinha novamente pra cá. A informação que João Alberto já vem agora de mala pronta. morar em Bacabal, por conta das eleições. Rapaz, se com o Edivan tá desse jeito, imagine com esse povo todo. Aonde é que vai ficar os empregos? Pras famílias bacabalenses? Se eles vão trazer todo mundo de fora pra cá? Depois, diga que eu não avisei. Depois não venha me falar tudo isso. Ah, Romarinho, mas não sei o que, nós não sabia, pensava que era só o Roberto Costa e tudo. Não. É o grupo de João Alberto tentando voltar à prefeitura de Bacabal. O Edivan, ele esteve lá no café da manhã na casa de João Alberto. Falou abertamente. Senador, No dia 1º, irei entregar a prefeitura pro mesmo grupo que me entregou nos meus oito anos. Olha só. O Edivan, ele está com a convicção na mente dele que a prefeitura será entregue pra o mesmo grupo que entregou pra ele. A que ponto o Bacabal chegou? É por isso que o advogado, doutor Bento Vieira, sempre fala isso. Eles, é desse jeito, a turma não briga. Quem briga é você, quem briga é o João, é o Raimundo, é o Cleo, é o Antônio, é o André. Eles todos estão unidos. Num calante só, com o mesmo objetivo. Então, Roberto Costa pode abrir mão, caso seja anulado, a eleição da Irassema, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A que ponto a política de Bacabal chegou? A que ponto podemos chegar? E se caso o Roberto Costa ser o candidato, alguns falam que o vice é o Emílio. Mas ele disse que não quer. Ele quer ficar nos batidores. Ele quer ficar com a chave do cofre de prefeitura. Ah, meu amigo, mas se Roberto Costa vir, vai ter neguinho aí. Olha, eu já digo logo. Essa turma que humilhou com o Roberto, a Ivane Ramos, bola, todo mundo, vocês são carta fora do baralho. Vocês podem ter a certeza disso. A não ser se Roberto queira dar asa cobra. Porque, meus amigos, a informação que eu tenho, que eles já estão aí com a lista da turma que vai assumir pronto-socorro, da turma que vai ser o chefe das UBS de Bacabal, de quem vai ser o possível presidente da Câmara de Vereadores, que eles querem botar João Alberto. Olha só. Eles estão com a convicção que já ganhou. As eleições só é em outubro. Mas eles estão já com essa convicção toda. Já tem quem vai ser o secretário de saúde. A informação que se tem é que não sai de Bacabal. Isso aqui eu vou falar depois. Depois eu vou falar. Vai ser outro assunto aqui para o nosso programa. Que é um rapazinho que está saindo de lá. Pediu para sair. Mas não vai se livrar da situação do funcionário que morreu lá dentro, não. Porque você assinou. Você sabe muito bem. Depois eu vou falar sobre isso. Eu estou de volta. A onça vai voltar a beber água. Então, meus amigos. É toda essa situação aí que vocês estão acompanhando. Romarinho, a que ponto Bacabal pode chegar? João Alberto de novo. Na prefeitura. Ele vai coordenar. Está entendendo, meus amigos? Ele vai coordenar. Romarinho, fala aí. Rubenildo de Souza Costa Perdi uma carteira preta com os documentos CNH, AIT, né? E a identidade, cartão do SUS. Um percurso da BR, Estrada da Bela Vista até a Vila Pedro Brito. Já agradeço. Portanto, quem encontrou os documentos do senhor o Rubenildo de Souza Costa, por favor, entre em contato conosco que eu repasso o contato aqui dele, viu? E está aí, né? Romário, manda um alô para nós. Estamos ligados. O seu programa. Romarinho, tem como divulgar aí pra mim se alguém encontrou uma carteira com o nome de Patrícia Lemos de Aguiar. Se estiver achado, entrar em contato com o telefone 981 15 78 01, hein? Está aqui, hein? Mais um documento perdido. Quem, por favor, encontrou aí ou vinha encontrar, entra em contato. Me dá um pequeno intervalo comercial aí, cicatriz do amor. Deixa eu só atender aqui uma ligação aqui com a informação, viu? Meu Araponga. Meu Araponga voltou a me ligar aqui. Eles me atendem aí urgente. Perfeito. Olha só, depois do intervalo comercial, deixa eu ver aqui o que o meu Araponga vai me dizer. Já, já eu volto trazendo mais informações. Me dá um pequeno intervalo comercial e já, já eu volto. Baixou, levou o Paraíba. Mega negociação com fornecedores. Top 3 produtos mais vendidos da loja, com preços ainda mais baixos. Foram 4 bocas até 10 de 62,90 sem juros. Lavadora 10 quilos até 10 de 51,90 sem juros. Refrigerador 260 litros até 10 de 259,90 sem juros. Os preços mais baixos pra você levar agora. Baixou, levou o Paraíba. Eu estou aqui na distribuidora Quick Sorvetes Bacabal. A Prefeitura de Bom Lugar continua construindo uma nova cidade, realizando sonhos. O sonho da casa nova e de alvenaria. Com o programa Minha Casa Chegou. Eu quero ter vergonha de contar, porque é mesmo que está no tempo. Mesmo que está no tempo. Que chove, tem de casa, então, mesmo não é largado, só não é que está no cimento, não é que não fica de trejar. A casa chegou. Toda vez que chove aí, enquanto as palhas não encharcam bem, aí fica gotejando dentro. O chão liguei muito grande pra mim. Não esperava isso, não. Não tem condição de fazer uma casa dessa, né? Aí a Prefeitura vai fazer a casa pra gente, aí eu agradeço. A casa é assim, né? É nós, quando chove, nós se guardar dentro da casinha. Fico com medo que alguma coisa acontecer, que a casinha é muito só de palha, né? Casinha de palha, você sabe, não tem quase nem segurança. O que eu ganho não dá de construir. E fico muito alegre que a Prefeitura fizer isso, ele permite que vai fazer. E agradeço ela muito, mas ganhamos a casa, né? Uma grande delicadeza que ela tem por nós, pobres, para as pessoas. Era um sonho. As pessoas diziam, mas toda vida eu acreditei. Porque eu não tenho condição de mandar fazer. E aí espero, em primeiro lugar, por Deus e por ela. Por a ajuda dela. Muito feliz mesmo que isso não ia ganhar uma casa dessa. Nunca na vida que eu consegui e foi uma casa dessa, não. E quero agradecer mesmo de coração a Marlene, viu? Só ela pode fazer isso pela gente. Só ela quiser enxergar a gente, com esse tanto de amor. Agradeço muito que Deus abençoe ela, dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. Para ela e a família dela, ela está fazendo pelo povoado aqui, centro dos teles, ninguém fazia. Ninguém faria o que ela faz. Está fazendo agora pelo povo aqui, centro dos teles. E dessa vez, vamos acabar com as casas de taipa, as casas de palha, que é um programa lindo. É um programa municipal, de assistência social, juntamente com a prefeitura, um programa de emocionar, de realizações. E é esse, é o nosso trabalho, é dar lá, é dignidade aos bongarenses. E agora, centro dos teles, a segunda etapa. A nossa prefeita, Marlene Miranda, juntamente com a secretária de assistência social, Fabiane. Se Deus assim nos permitir, na próxima segunda-feira, estará encostando material, já para dar início às construções. Essas famílias estão muito agradecidas à nossa prefeita, Marlene Miranda, que tem sido, assim, uma benção de Deus na vida de cada uma delas, trazendo esse projeto. Quantas mulheres nós vimos hoje, e homens, famílias que não tinham condições de construir, e a minha casa chegou na vida delas. Então, queremos agradecer à nossa prefeita. Prefeita, que o Senhor continue te abençoando, cada dia mais. Eu estou aqui, na distribuidora Quick Sorvetes Bacabal. Estamos aqui, para mostrar a você, revendedor, que o nosso estoque está sempre assim, recheado de mercadorias. Trabalhando a todo vapor, para te oferecer o melhor atendimento, e o melhor produto, sempre com qualidade e excelência. Se você ainda não é um revendedor Quick, chegou a hora de embarcar nessa jornada, conosco. Não perca a oportunidade, de oferecer a seus clientes, uma explosão de sabores únicos. Estamos de volta, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, dos quatro cantos da grande Bacabal, hein? Mas obrigado mesmo, meus amigos do bairro Pantanal, Vila São João. Obrigado pelo carinho da audiência, de cada um de vocês. A informação aqui, meus amigos, eu não vou poder falar agora não, viu? Mas acredito que daqui para sexta-feira, nós iremos falar sobre essa situação do Saai. Lá é fogo no parquinho mesmo, viu, opa? É, opa, diz que lá parece que a turma não aguentou a pressão não, viu? Não aguentaram a pressão não, só isso que eu posso adiantar para vocês, viu? Meu Deus do céu, mas não vai se livrar da bronca, não vai se livrar da bronca, não estava com os porcos, um pouco será mexido, viu? É, meus amigos, 12 horas e 51 minutos aqui pelo Jornalismo da Sua Gente TV 45.1. Deixa eu trazer aí mais uma reportagem. Colisão entre carro e moto na BR-316 deixa duas pessoas gravemente feridas. Inclusive, a informação que eu recebi é que a mulher teve que apuntar a perna, essa informação extraoficial. Eu não sei se tem procedência, algum familiar puder nos entrar em contato, eu não sei o nome dela, não consegui a identificação dessa senhora que vocês vão já ver aqui, né? O cidadão foi fazer a convenção lá e acabou colidindo com dois motoqueiros, inclusive um rapaz do gás. A gente chegou no local e teve essas informações logo após esse acidente. A mulher estava sentindo fortes dores porque a perna dela quebrou bem ao meio, viu? Ficou só no couro cabeludo, meus amigos. As imagens são muito fortes. Cicatriz do amor, no apoio de Potiguar. Coloca na tela, bebê! Ficou só, meus amigos. Nós estamos aqui no Plantão Veneno na manhã deste sábado. BR-316. Fomos informados através dos nossos arapongas. Aqui na cidade de Bacabal, um acidente, uma mulher sentindo fortes dores. Meu Deus do céu! E uma das vítimas quebrou a perna, né? A fratura exposta aqui na BR-316. Um acidente gravíssimo registrado. Estão aguardando a presença do SAMU. E até agora nada de chegar. Olha só, muitas dores. Dores mesmo, viu? E aí devido à restrição, não podemos mostrar ali. E vocês acompanhando. Aqui em frente a panificadora Pão do Bairro. E aí, bebê! Vem aqui a panificadora Pão do Bairro. E vocês aqui acompanhando, hein? Estão aguardando a presença do SAMU. A vítima está com fratura exposta. Essa colisão está aqui a motocicleta. Está aqui a equipe da entrega de gás. Aqui na cidade de Bacabal. Acidente esse acabou de ser registrado. Bem em frente aqui também a sua peça do Bacabal. E vocês aqui acompanhando, hein? Muitas pessoas. Cidadão aqui também aguardando. A informação que ele vinha daqui, né? Essas seriam as informações. E estão aguardando a presença do SAMU a chegar no local. E vocês aqui acompanhando pelas lentes do seu Instagram, Romário Alves Bacabal. Uma das vítimas está sentindo forte dores aqui devido a essa colisão na BR-316 aqui na cidade de Bacabal. E vocês aqui acompanhando, hein? A pancada foi muito forte. Essas foram as informações A mulher, né? Perdeu aqui teve uma fratura das pernas. Essas são as informações. A colisão exatamente ali, ó. Estão aguardando a presença do SAMU e nada de chegar até o local. Cidadão sentindo fortes dores. E até o momento não chegou o SAMU ainda. Essas são as informações que chegaram aqui ao nosso conhecimento, né? Após essa colisão. Aqui na BR-316 Acreditamos que deve ser ali o esposo, né? A mulher, algum parente que está ali. A informação que recebemos é que foi aí uma colisão envolvendo aí carro e moto. Aqui, né, meus amigos? A informação que recebemos é que ligaram pro SAMU mas foi muitas perguntas, viu? Quase cinco minutos de tantas perguntas e enquanto isso as vítimas estão aqui sentindo fortes dores que vocês estão acompanhando e olha só aqui, ó acreditamos que deve ser já levada em outro carro particular a outra vítima e vocês aqui acompanhando, viu? Olha só praticamente já uns 15 minutos registrado esse acidente e aguardando a ambulância acreditamos é falta de ambulância em Bacabal, viu? Infelizmente Bacabal está com essa deficiência tem 17 ambulâncias no papel mas e fato e de direito apenas duas que funciona na marra é triste a realidade das famílias bacabalense 17 ambulâncias são abastecidas são colocadas na nota mas quando precisa de uma ambulância não se tem nenhuma na cidade de Bacabal é triste a realidade da cidade do SAMU olha só aqui todo mundo já ligando já tem aí mais de 10 ligações no SAMU de Bacabal e nada da ambulância chegar poucas ambulâncias para uma cidade com mais de 100 mil habitantes essa é a realidade viu? só tem duas ambulâncias mas no papel é 17 ambulâncias na cidade de Bacabal enquanto isso quem sofre é a comunidade cadê as ambulâncias da cidade para atender o povo para atender a sociedade que está aqui sofrendo e aí já foram várias ligações e muitas perguntas e sem solução para o problema aqui na BR-316 na cidade de Bacabal Maranhão é triste mas é a pura realidade em que vocês estão aqui acompanhando né? essa situação cidadão aqui juntamente seus familiares perdendo ali muito sangue né? e nada de chegar a ambulância atenção aí alguém aí que esteja próximo do SAMU olha só após 20 minutos a ambulância 28 minutos praticamente vai chegando uma ambulância para atender três vítimas uma ambulância para três vítimas que está aqui nesse acidente é complicado viu? o SAMU de Bacabal está sucateado essa é a realidade em pleno praticamente véspera do aniversário de Bacabal e nós temos uma ambulância para atender três vítimas é Bacabal essa é a realidade da saúde meu Deus do céu está aqui nesse momento a vítima uma das vítimas já está sendo mobilizada por parte dos profissionais do SAMU aqui na cidade de Bacabal enquanto isso a outra vítima está aguardando olha aí são três vítimas tá gente três vítimas duas mulheres e um homem que também está aguardando atendimento do SAMU só temos apenas uma ambulância para atender essa ocorrência aqui na BR-316 a outra ambulância está vindo ali após 31 minutos chegando outra ambulância e é isso se Deus o livre tiver outro acidente é outro atendimento não tem mais nenhuma ambulância no pátio é 17 ambulâncias cadê as 17 ambulâncias da cidade de Bacabal e apareceu aqui somente duas a primeira chegando a outra agora e são três vítimas que vão ser agora atendidas e encaminhadas para o único hospital de Bacabal que é o Laura Vasconcelos que é o hospital que faz esses procedimentos quando tem fratura exposta em sábado de Aleluia aqui na cidade e vocês aqui acompanhando tudo em primeira mão pelas lentes do seu Instagram Romário Alves Bacabal não vão surrupiar as imagens do Romarinho porque dá trabalho filho de Deus para fazer está aqui o veículo que acabou se envolvendo nesse acidente uma das vítimas praticamente perdeu a perna aparentemente que deu ali para observar a perna ali já partida ao meio essas são as informações e vocês aqui acompanhando todo em tempo real no seu plantão veneno aqui na cidade de Bacabal Maranhão esse acidente gravíssimo envolvendo três vítimas na BR-316 e a nossa equipe trazendo as informações em tempo real e às vezes a pessoa só reclama e tu dá um áudio Romário no iPhone da Xiaomi realmente não descarrega tão rápido e não esquenta mas aí tem um povo que reclama que só sabe reclamar e aí para o iPhone captura bastante melhor o áudio viu e aí a gente deixa no iPhone mesmo que até por conta da qualidade da imagem viu da imagem já do da Xiaomi a gente tem que adaptar o microfone e é muito corrido aqui para o Romário viu e às vezes a gente está nessa correria para levar as informações para vocês viu mas é triste voltando aqui a informação olha só aqui é o retrato da cidade de Bacabal que vocês estão acompanhando na véspera praticamente do aniversário da cidade 31 minutos para uma ambulância duas ambulâncias chegar ao local né essa é a realidade a cidade que tem 17 ambulâncias cadê a ambulância da cidade senhor prefeito enquanto isso as famílias bacabalense fica perdendo sangue fica deitada ao solo vítima de acidente vítima de disparo de arma de fogo e essa é a realidade você só sabe disso aqui no seu porta-voz da sociedade bacabalense e aí é isso né muito obrigado aí a vocês que reconhecem o nosso trabalho obrigado para aqueles também que critica também o nosso trabalho mas critica e às vezes fica acompanhando a live né falando ah que esse teu celular não presta pô me dá um infeliz compra um pra mim rapaz mas eu estou dizendo o mesmo rapaz rapaz tu não é obrigado a assistir a live não amaldiçoado rapaz a gente fica vocês estão aqui acompanhando tudo em tempo real o acidente foi registrado bem aqui na entrada do bairro Coab né do bairro Coab em frente aqui é só peças bacabal e a panificadora pão do bairro tá aqui tá aqui vocês aqui acompanhando tá ali o DJ Mike infelizmente acabou se envolvendo aí né com essa situação triste que o o Nente Valdeci atendendo a ocorrência pegando aqui os detalhes anotando já repassando pro Copom aqui na cidade de Bacabal uma das vítimas teve uma fratura exposta muito grande em uma das pernas ela já vai ser já vai ser levada para o hospital Laura Vasconcelos o único hospital que temos em Bacabal pra atender essas vítimas olha aí a perna dela praticamente quebrou bem no meio né daqui esses verdadeiros guerreiros do SAMU que infelizmente não são valorizados essa é a triste realidade e olha só aqui a mulher que estava sentindo forte dores aqui olha aí ela quebrou quebrou a perna e vocês estão acompanhando nesse momento o DJ Mike vai até a delegacia de polícia civil né ali com o sargento Neto e vocês acompanhando essa triste realidade que aconteceu em Bacabal a mulher quebrou a perna tá aqui a Carlinhos Tenente panorama geral aí dessa dessa ocorrência Tenente Valdeci que vai dar maiores informações a respeito dessa ocorrência Tenente panorama geral aí a gente fazendo um rodo aqui pela Coab né chegar aqui na PS deparamos aqui com a situação aqui uma colisão entre um veículo Corolla com uma motocicleta a POP 110 né onde o condutor e a passageira da motocicleta né colidiu frontalmente com Corolla né Corolla foi fazer a conversão e segundo o condutor Corolla disse que não viu o veículo e a vítima da moto aqui teve fratura esposa em locais da perna e foi atendido pelo SAMU e foi conduzido para o Largo foi cada muito forte né muito forte olha aí obrigado aí o Tenente Valdeci atendendo essa ocorrência e vocês aqui acompanhando está aqui a motocicleta né a informação aí que é o DJ Michael né cidadão de bem trabalhador infelizmente acabou se envolvendo aí nesse acidente e as duas vítimas já vão ser levadas para o hospital regional doutora Laura Vasconcelos e vocês acompanhando tudo com exclusividade na palma da sua mão num programa de maior audiência estamos voltando na segunda-feira em segunda-feira a onça volta a beber água o negócio estava avacalhado Bacabal volta novamente segunda-feira a mostrar a realidade noicrua da forma que ela acontece aqui na cidade de Bacabal Maranhão viu portanto segunda-feira o programa do Romarinho está de volta na TV Bacabalense informação que a mulher né segundo informações extra-oficial não é oficial ainda teria amputado a perna uma informação extra-oficial eu não sei se tem procedência ainda a gente vai procurar saber se alguém aí conhecer ela ou até mesmo o marido dela né está passando aí por esse momento difícil puder nos enviar mensagem ou até mesmo repassar essas informações fico muito agradecido viu mas muito agradecido mesmo tá ok olha só a polícia civil cumpriu o mandado de prisão em desfavor de um foragido da justiça da comarca de Garapé do Meio a informação que lá ele teria matado a própria esposa as informações vocês irão acompanhar no apoio de Potivar coloca na tela cicatriz do amor plantão veneno passarinho preso na gaiola meus amigos indivíduo perigoso hein é a informação que ele teria matado a própria esposa no município de Garapé do Meio é equipe de investigadores Fernando Tomás investigador Pedro investigador Jobson há vários dias estava no monitoramento desse indivíduo perigoso essas seriam as informações que teria tirado a vida da própria esposa essas são as informações e foi localizado no povoado Piratininga a polícia estava de campana desde as 5 horas da manhã e agora já no início da noite conseguiu fazer a prisão dele qual foi o motivo lá? ainda não ainda não sei ainda não o que foi que o senhor matou sua esposa? eu matei esposa? não procede essa informação? não procede não o senhor conhece a cidade de Garapé do Meio? isso, morei lá morou lá, né? quanto tempo o senhor morou lá? 4 anos 4 anos o senhor saiu de lá por quê? porque parou o serviço lá pra mim na fazenda, né? a fazenda santa? Santa Terezinha Santa Terezinha, né? o senhor não matou ninguém lá não? não, não o senhor é inocente? eu sou inocente o senhor estava aqui em Bacabau aonde? eu estava no povoado meu ali no Piratininga Piratininga é o senhor tem algum irmão parecido com o senhor? tenho, eu não mas o mesmo nome? não, não não, não então não procede essa informação que o senhor teria matado essa mulher lá? não, não, senhor no ano de 2008? não você era a Maria do Rosário? teve um caso sim sua companheira? minha companheira porque eu saí pra rua ela era tua esposa? era minha esposa a Maria do Rosário? isso foi o senhor de aqui de boa? aí eu saí pra rua e quando chegou em casa ela foi se atirou ela mesmo que atirou? foi eu me apresentei mas o tiro foi no pescoço? pois é o tiro dela foi no pescoço uma pessoa que recorre ao suicídio não tem como, né? botar uma espingarda foi de espingarda, né? foi de espingarda espingarda pequena ficou pior ainda que o espingarda pois é com a espingarda isso não é melhor falar logo de boa? casa já caiu? não, pra mim não eu sou inocente então sou inocente? eu sou testemunha ela mesmo se matou então? foi o patrão ainda não morreu tá lá as vizinhas mas por que você acha que ela teria se matado? ela bebia muito ela bebia muito ela bebia muito? foi depressão? e ela tinha depressão também porque eu tomava remédio controlado o senhor tinha filho com ela? não, não ela é mesmo de lá da cidade? não, ela é de Terezinha aqui Terezinha? é há quanto tempo vocês tinham essa união estável com ela? 12, 13 anos 13 anos como é que era o relacionamento de vocês dois? bom bom vocês brigavam? não, não o senhor saiu de casa que horas? que dia? no dia do crime? eu saí de casa por volta de 6 horas que eu estava fazendo a segurança do prefeito na época que eu estava na época de campanha e ela dizendo testemunha que ela tinha ido para outro canto beber lá para a tal de Vila Diamante e aí quando eu cheguei em casa ela estava bêbada e aí eu fui para outro quarto dormindo com isso que eu esteve só o disparo só o estômago do tipo quando eu corri para lá ela já estava ela estava como? deitada de bruxo? como é que é? rapaz, eu não me lembro mais nada não lembro mas o tiro foi despingado no pescoço? foi vocês tinham filhos? não, tinha não tinha não qual foi as últimas palavras que o senhor teve com ela em vida ainda? quando eu saí eu falei para ela fica bem que eu vou alugiar mas acho que umas 10 horas hoje vai ser cedo hoje por causa do tempo de chuva vai ser cedo hoje já está bom a sociedade pode acreditar na sua inocência? pode acreditar na minha inocência mas o senhor sabe qual o motivo que o senhor está sendo preso, né? não, no momento foi porque eu fui pegar o armado está com uns 15 dias aí agora que eu estou me... tentando matar teu pai, né? não, porque ele está lá ele está lá nós viemos aqui eu mais ele no outro dia nessa primeira condução tu teria tentado matar teu pai realmente? Deus é livre o próprio meu pai está lá ele viu lá ele viu sentadinho lá mas eu morava junto comigo tu não brigava sempre com tua esposa? não não situação complicada, né? você está falando a verdade? eu estou falando a verdade você não está mentindo? não estou mentindo eu estou falando a verdade o que aconteceu eu fiz o que eu estou contando aqui como é o seu nome? Sérgio o que o senhor tem a falar para a família dela assistindo a sua entrevista, seu Sérgio? eu acho que eles podiam até poder vir também para esclarecer eles podiam poder vir também esclarecer essa história boa sorte aí nesse momento a equipe de investigadores já estava no monitoramento e aí a informação que tem o mandado de prisão contra ele e a polícia recebeu essa informação e ficou aguardando a chegada dele fazendo aquele todo monitoramento ali na décima sendo apresentado na décima sexta delegacia de polícia civil aqui da cidade de Bacabal esse crime foi no ano de 2008 essas são as informações a polícia civil trabalha desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira para tentar localizar e dar cumprimento razão pela qual foi enviado aí a informação que nós temos esse mandado de prisão informações da polícia civil e que nós estamos comunicando a todos os nossos seguidores que acompanham o nosso trabalho aqui na cidade de Bacabal se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as informações plantão veneno passando meus amigos a informação que recebemos é que já foi comunicado a comarca lá de Garapé do Meio aonde ele teria praticado aí esse crime né essas seriam as informações e isso que há uma informação também parece que na época essa mulher foi até trazida pra cá aparece pro povoado Piratinga foi septado aqui e infelizmente né ela não está mais aqui pra contar a sua versão deixa eu falar agora de coisa boa vamos da semana de promoção de tintas da Potiguar Bacabal é isso mesmo você que tá construindo tá reformando venha pra Potiguar filho de Deus promoção lá em tintas hein é isso mesmo você que vai reformar agora sua residência ou tá construindo então dê uma passadinha na Potiguar quem tem maiores informações é o Alessandro já já cicatriz do amor vai trazer na tela deixa eu mandar um abraço aí a dona Josanira no povoado Piratininga tá assistindo o nosso programa obrigado pelo carinho da sua audiência hein ô Mário manda um alô pras fofoqueiras de plantão do povoado Bom Princípio tá mandado um alô pras fofoqueiras do povoado Bom Princípio muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês hein mas muito obrigado mesmo de coração Romário manda um alô pra nós Bairro da Areia tava com saudade do seu programa obrigado meus amigos aí no BA assistindo aí a nossa programação local Bairro da Areia Rua Sargento Maurício muito obrigado tá ok Romário nós estamos aqui praticamente ilhado prefeito abandonou o povoado qual povoado bebê me diz aí o nome do povoado ele abandonou foi uma cidade toda bebê é fim de governo viu fim de governo é desse jeito mesmo viu Romarinho minha mãe tá com duas semanas que vai no centro social e não consegue uma consulta se fosse pra algum vereador já tinha conseguido hum não era nem obrigado ela sair de casa viu era só pelo celular via WhatsApp viu e aí Cicatriz tá ok bebê olha só vamos agora diretamente pra Potiguar Bacabal nós temos informações pra você que tá aí construindo tá reformando tá precisando de tinta tá nas quer uma secagem rápida na Potiguar Bacabal tem hein então coloca na tela Cicatriz do Amor Boa tarde Romário boa tarde a todos que está nesse momento ligadinho no Falando de Boa com o Romarinho a todos que estão ligados na programação da Agente TV eu falo aqui direto da Potiguar semana de promoções no setor de tintas ainda dá tempo de você dar aquela renovada na sua casa tá precisando colocar o certo é aqui na Potiguar chega pra cá Gustavo conta pra gente então semana todinha de promoção do setor de tintas é isso mesmo pessoal você que quer construir ou reformar a sua sala a sua casa aqui na Potiguar a gente começou o nosso festival de tintas pra você que ama pintura na sua casa tá esperando o que? essa semana estamos com muitas promoções em nossa loja esperamos por você para comprar a sua cor favorita agora conta pra gente os preços quem tá em casa deve estar se perguntando e os preços gente o preço abaixou gente você aí que gosta daquele preço baixo como você pode perceber atrás da gente temos aqui alguns modelos de tinta aqui eu posso apresentar pra vocês temos tinta pra piso na cor cinza da marca hidracor gente uma marca super boa olha só o preço dessa tinta gente de R$242,90 abaixou pra R$169,90 veja só o quanto baixou e tá esperando o que? pra reformar o seu piso não só esse modelo mas como muitos outros modelos temos aqui tá? e você pode estar procurando alguns dos nossos construtores de venda ou até por mim mesmo no nosso WhatsApp 3221-7000 eu mesmo dele atender e passar o seu orçamento ou seja a oportunidade pra dar aquela pintura nova na casa é essa semana aqui com a Potequara essa semana talvez a gente possa prorrogar também tá? pra você que não tem um tempinho de vir aqui por isso também atendemos o nosso WhatsApp e temos muitas outras promoções também em nossa loja não só no setor de tinta mas também em nosso setor de utilidade pra você dona de casa que ama utilidade para o lar também está recheado de promoções então corra pra Potequara então vamos lá repetir rapidinho o WhatsApp pra poder a pessoa já mandar aquela mensagem ver o orçamento no WhatsApp 3221-7000 gente esse é o nosso canal de atendimento por lá também passamos orçamento também passamos pagamento você pode estar vindo retirar em nossa loja porque eu mesmo irei atender você aí diretamente de casa tá certo obrigado Gustavo olha só gente todas essas tintas aqui tá em promoção oportunidade pra você poder dar aquela renovada na sua casa tenho certeza que você aí também Romarinho já tá aproveitando a oportunidade comprando aquela tinta pra poder dar renovada na sua casa você dona Maria seu João você seu José então aproveita vem aqui pra Potequara que tá nessa promoção a semana inteirinha é oportunidade pra você voltamos ao estúdio com você Romarinho basta você ligar em Potequara Bacabal vem aproveitar as ofertas no setor de tintas é isso mesmo principalmente agora no período do inverno você aí quer aquela secagem rápida querendo pintar a fachada da sua residência do seu estabelecimento comercial o lugar exclusivo pra você comprar tintas pelo menor preço é na Potequara Bacabal BR316 não tem como você errar viu pra você que tá saindo aí da região dos lagos Lago Verde Lago Açú deu uma passadinha na Potequara bebê deixa eu mostrar aí os aniversariantes cicatriz eu tava esquecendo aí dos aniversariantes olha só aí um alô aí pra mãe Josi que tá aniversariando hoje quando ela sai de moto em Vitorino Freire todo mundo se esconde ela não sabe pilotar moto meu Deus do céu tá dado aí os parabéns olha aí dona Josi lá na cidade de Vitorino Freire tá na tela cicatriz do amor o que é que tu tem contra ela viu eu sei que tu tem algo contra o Capitão Farias mas contra a Josi eu não sei não viu meu amigo Capitão Farias tá mandando os parabéns pra ela eu te mandei a foto aí energúmeno tá só ficando no WhatsApp né por isso mal tu volta tu já tá com a tua preguiça cicatriz passou quase um mês em casa a senhora aí de chapéuzinho vermelho hein cicatriz achou bebê eu tenho dois aniversariantes que eu te mandei e aí eu tô parado mais parado do que isso aqui eu não fico não viu deixa eu mandar aí tá dado os parabéns pra ela Josi a mulher que não sabe pilotar moto na cidade de Vitorino Freire quando ela pega na moto todo mundo se esconde ô meu Deus do céu dona Josi um abraço pra senhora tá lá em Vitorino Freire terra de gente boa terra de gente bonita tá aí dona Josi tá na tela completando mais uma primavera viu tem chope tem olha aí coloca na tela o outro aniversariante cicatriz é o meninozinho aí rapaz cadê meu amigo Cleuto cadê a foto Cleuto hein bebê Romário manda alô pra nós estamos ligados do seu olha aí tá na tela já tá na tela deixa eu mandar um abração aí rapaz cadê aqui o nome tá faltando só o nome do garotinho aqui hein cicatriz do amor celular reiniciou aqui acabou foi tudo viu ô meu Deus do céu que sofrência como é o nome dele como é o pato não sabe o nome do menino eita meu amigo Cleuto e agora eu não tô encontrando o contato espera aí minha gente que é muita mensagem tá reiniciando aqui rapaz o celular tá é o João Pedro né parabéns onde é que o João Pedro mora meninozinho de vovó na Coelho Dias olha aí ele conhece ele mesmo veio na Coelho Dias parabéns João Pedro felicidade pra você muitos anos de vida toda a sua família está lhe desejando os parabéns hoje a Coelho Dias tá em festa é o aniversário do Joãozinho é o aniversário do João Pedro e tá aqui meu amigo Cleuto ele mandou foi cedo viu muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí na Coelho Dias já recebeu o presente hein o Cleuto já te deu o presente aí Joãozinho 13 horas e 22 minutos toda a sua família está lhe parabenizando viu não encontrei foi o texto aqui rapaz mas tá em assim mesmo mas é bom que Deus parabéns é Romário manda um alô aqui pra nós Parque Santa Clara tá sofrido queremos que você venha aqui Romarinho obrigado pelo carinho da audiência manda um alô aqui pro Parque Manoel Lacerda estava com muita saudade do seu programa um alô pra Maria Cis ô dona Maria Cis um beijão pra senhora tá meu amor um beijo no seu coração muito obrigado pelo carinho e pela saudade que você estava do nosso programa viu mas muito obrigado mesmo manda um abraço aqui pra galera assistindo o programa lá no povoado boa vista da tábua tá todo mundo sofrido ô obrigado pelo carinho da sua audiência viu mas muito obrigado calma bebê deixa esse negócio de vaquinho pra lá Romário é porque é muita mensagem acaba travando aqui muito viu e aí cicatriz tu encontrou as imagens do lixão aí encontrou vamos agora diretamente pro armazém Paraíba manda os parabéns aí também pra quem pra o meu meu amigo mora em São Lisgonzaga Viviane hein mandado os parabéns aí pra Viviane pra sua amiga Viviane não é isso vou já mostrar aqui a foto dela já já olha só deixa eu ir diretamente aqui pro armazém Paraíba ah pro lixão eita esse cicatriz vamos agora diretamente pro armazém Paraíba hein na loja com desconto do armazém Paraíba de Bacabal muitas promoções no setor de tecidos coloca aí meu amigo Pereira na tela mês de abril começou e o armazém Paraíba em todos os setores de moda aqui com muitas novidades muitas promoções mês de abril mês de aniversário da cidade o armazém Paraíba vem trazendo um presente durante todo esse mês com muitas promoções nos setores de moda do armazém Paraíba crepes estampados a partir de R$ 9,90 crepes alfaiataria a partir de R$ 16,00 chegou a nova coleção de cambraias lese bordada 100% algodão aqui no setor de tecido olha que cenário bonito que o setor de tecido fez com essas cambraias 100% algodão bordadas coisa nova chegando aqui no armazém Paraíba muita novidade mês de abril chegou então mês novo novidade chegando em todos os setores de moda do armazém Paraíba em especial setor de tecidos crepes oxford R$ 9,90 baixou para R$ 7,90 setinizo R$ 5,90 e tem aqui o queridinho da dona de casa olha aqui o queridinho da dona de casa percal quatro larguras R$ 16,00 o metro muitas novidades chegando olha aqui só estampa bonita olha coisa linda chegando aqui no armazém Paraíba olha essa estampa aqui com fundo lilás para coxa de cama lençol aqui no armazém Paraíba R$ 16,00 o metro o melhor de tudo aqui no armazém Paraíba que você divide tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba 12 vezes nos cartões de crédito aqui nos setores de calçado também muitas novidades chegou a nova coleção das sandálias papete é isso mesmo sandálias papete novidade aqui no armazém Paraíba coleção nova durante toda essa semana as novidades do setor de calçado setor de confecção também a linha BB continua em oferta durante todo esse mês de abril é o mês de aniversário da cidade é o mês do aniversário do Pereira dos Tecidos também viu então venha fazer suas compras aqui no armazém Paraíba durante toda essa semana viu lembrando que os planos de pagamento é até 10 vezes nos cartões Paraíba 12 vezes nos cartões de crédito então venha adquirir o seu look aqui no armazém Paraíba durante todo esse mês de abril em especial esta semana semana de ofertas em todos os setores de moda aqui do seu armazém Paraíba mês de abril começou e o armazém Paraíba do setor de moda aqui com muitas novidades muitas promoções mês de abril mês de aniversário da cidade o armazém Paraíba vem trazendo presente durante todo esse mês com muitas promoções nos setores de moda do armazém Paraíba crepes estampados a partir de R$ 9,90 crepes alfaiataria a partir de R$ 16,00 chegou a nova coleção de cambraias leze bordadas 100% algodão aqui no setor de tecido olha que cenário bonito que o setor de tecido fez com essas cambraias 100% algodão bordadas coisa nova chegando aqui no armazém Paraíba muita novidade mês de abril chegou então mês novo novidade chegando em todos os setores de moda do armazém Paraíba em especial setor de tecidos crepes oxford R$ 9,90 baixou para R$ 7,90 setinizo R$ 5,90 e tem aqui o queridinho da dona de casa olha aqui o queridinho da dona de casa percal quatro larguras R$ 16,00 o metro muitas novidades chegando olha aqui só estampa bonita olha coisa linda chegando aqui no armazém Paraíba olha essa estampa aqui com fundo lilás para coxa de cama lençol aqui no armazém Paraíba R$ 16,00 o metro o melhor de tudo aqui no armazém Paraíba que você divide tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba 12 vezes nos cartões de crédito aqui no setor de calçado também muitas novidades chegou a nova coleção das sandálias papete é isso mesmo sandálias papete novidade aqui no armazém Paraíba coleção nova durante toda essa semana as novidades do setor de calçado setor de confecção também a linha BB continua em oferta durante todo esse mês de abril é o mês de aniversário da cidade é o mês do aniversário do Pereira dos Tecidos também viu então venha fazer suas compras aqui no armazém Paraíba durante toda essa semana viu lembrando que os planos de pagamento é até 10 vezes nos cartões Paraíba 12 vezes nos cartões de crédito então venha adquirir o seu look aqui no armazém Paraíba durante todo esse mês de abril em especial esta semana semana de ofertas em todos os setores de moda aqui do seu armazém Paraíba mês de abril vem tá aí meus amigos então dê uma passadinha oferta no setor de tecidos e calçados do armazém Paraíba tecidos a partir de R$ 9,99 hein é isso mesmo dá só uma baixada aí francisco R$ 9,99 no setor de tecidos e você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão do armazém Paraíba Abacabal venha pra cá bebê e aproveitar aí as ofertas desta semana hein venha conferir as ofertas desta semana deixa eu ver aí bebê pode encerrar aqui ligeirinho mas vai dar certo vai olha só dando continuidade 13 horas e 29 minutos cadê o rapaz manda um abraço aí pro seu Eudes seu Eudes cadê o Eudinho Eudinho tá sumido Eudinho que é isso Eudinho Eudinho tá ratolado um dia desse aí que eu vi nos status aí 13 horas e 29 minutos Romário manda alô pra nós estamos ligados no seu programa aqui na Vila Graciette meus amigos da Vila Graciette um alô pro Renato Bacabal em Teresina assistindo o programa obrigado Renato pelo carinho da sua audiência olha só a informação aí de um achado de cadáver ali na Coab mandaram mensagem aqui agora antes que encontraram um homem morto acredito deve ser morte natural né na Coab 1 lá na Coab 1 encontraram lá um cidadão encontraram lá uma pessoa morta lá na Coab aí essa informação que acaba de chegar aqui gente não há tempo mais pra nada eu quero aqui agradecer muito obrigado oi pelo carinho da sua audiência amanhã a gente vai trazer essas imagens aí do lixão viu cicatriz ah tem um aniversariante hein olha só cicatriz tá mais ratento do que eu qual é o outro aniversariante aí cicatriz coloca aí diretamente de São Luís Gonzaga olha aí tá na tela hoje tem festa Viviane hein Viviane lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão parabéns bebê muitos anos de vida que o Senhor Jesus Cristo continue lhe abençoando grandemente hein mas muito obrigado tá ok pelo carinho da sua audiência olha só com a permissão divina do nosso Pai Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo eu peço licença pra sair da sua residência do seu estabelecimento comercial e formular o convite pra amanhã hein no mesmo horário no mesmo canal aqui no programa da verdade no programa da sociedade macabalense obrigado macabal obrigado Brasil só pra título de informação dos dois cidadãos que teria desaparecido nas águas lá na cidade de Conceição do Lagoaçu eles foram encontrados agora há pouco hein eu tenho foto deles aí cicatriz eles saíram de Arari em deslocamento até Lagoaçu e aí eles estavam ilhados essa seria as informações que teriam nos chegado pra nossa equipe de reportagem eles estavam porque naquele período nesse período de muita água ali pras bandas de Lagoaçu tem aquelas soltas né e aí infelizmente eles entraram cortando ali água por dentro pra chegar mais perto na cidade de Conceição do Lagoaçu e ficaram ilhados é uma área de vegetação lá e graças a Deus que eles foram encontrados com vidas o senhor Valdeci e o senhor Antônio olha aqui ó olha aí antes da chegada do corpo de bombeiros né ali na naquele local na cidade de 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 Conceição do Lagoaçu principalmente nesse período de de água né do rio e o lago e aí nesse período com certeza eu acredito que eles tentaram pegar algum atalho né pra chegar mais rápido e aí tem muito mato e como não conhece assim nesse período tudo chove e aí tem uns pés aos galhos né e eles ficaram ilhados mais de 27 horas e graças a Deus conseguiram localizar os dois com vida né amém o nosso pai todo poderoso o senhor Jesus Cristo enviou os anjos né pra que encontrasse ambos são salvos né e vivos ali nessa água né de rio e de lago ali na região dos lagos portanto essa é a última informação que nós temos da região dos lagos em tempo real gente não há tempo mais pra nada com a permissão divina do nosso pai todo poderoso senhor Jesus Cristo eu peço licença pra sair da sua residência do seu estabelecimento comercial e formular o convite pra amanhã a partir do meio dia amanhã a gente volta viu trazendo mais informações sobre essa situação do Saai de Bacabal Bacabal pode passar de seis a sete meses sem água em nenhum canto da cidade de Bacabal amanhã a onça vai beber água aqui no nosso programa iremos falar sobre essa situação viu tá ok muito obrigado pelo carinho da audiência é um ótimo uma ótima quarta-feira a todos e amanhã estaremos de volta e amanhã oi 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 E aí